As mudanças começaram a ser feitas a partir de outubro do ano passado. Os atendimentos a pacientes do SUS em Goiânia passaram a ser feitos preferencialmente em hospitais administrados pela Prefeitura, hospitais filantrópicos ou hospitais particulares que recebem pela tabela SUS. A Prefeitura deixa de ter que complementar a tabela SUS duas, três, quatro vezes a tabela SUS. Por quê? Porque é muito difícil a gente reconhece o hospital privado trabalhar pela tabela SUS. Mas também é muito difícil para a Prefeitura você ter duas, três, quatro vezes o orçamento que o Ministério da Saúde manda para nós. É isso que acontecia. Então, hoje, nós estamos atendendo praticamente todo mundo com o que a gente recebe do SUS. E colocando um pouco menos, nós estamos colocando bastante, coloca milhões em recursos para a saúde. Mas menos nas internações de alto risco. Porque, na realidade, a internação de alto risco, UTI e grandes cirurgias é uma responsabilidade do Estado. A Prefeitura tem responsabilidade nas unidades básicas, nas cirurgias de pequeno e médio porte e na prevenção das doenças. Segundo o secretário, a capital continuará tendo a mesma quantidade de leitos. E com as mudanças, vai economizar por mês aproximadamente 2 milhões e meio de reais. Nós temos 1.900 leitos quase entre próprios e filantrópicos. Os leitos que deixaram, que não deixaram de existir, eles continuam aí, são uns 150 aproximadamente. Então, o que nós tínhamos de leitos vagos nos filantrópicos e próprios, era praticamente aquilo que a gente tinha de doentes internados nos privados. Foi só acertar as coisas que a coisa deu certo. Um dos hospitais filantrópicos que atendia e que continua atendendo pacientes pelo SUS é a Santa Casa de Misericórdia. Por aqui, passam cerca de 500 mil pessoas por ano para passar pelos mais diversos atendimentos. Tudo pelo SUS. Com a mudança, o número de pacientes vai aumentar. Por isso, essa UTI com 10 leitos vai ser inaugurada em breve. Nós fazemos desde uma consulta de pediatria até um transplante. Fazemos transplante renal e já fizemos transplante cardíaco. Só não continuamos a fazer por falta de recurso mesmo. Além da Santa Casa, os pacientes serão atendidos em outros 12 hospitais. Hospital das Clínicas, Instituto Batuíra, Casa de Eurípedes, Araújo Jorge, Maternidade Célia Câmara, Maternidade Dona Iris, Maternidade Nascer Cidadão, Fundação Banco de Olhos, Centro de Referência em Oftalmologia, Hospital Rui Azeredo, Hospital Cidade Jardim e Hospital Santa Lúcia. A Prefeitura mantém convênio com outros 10 hospitais particulares que poderão receber pacientes do SUS caso necessário. Para saber se nós estamos indo bem com essas mudanças, se está havendo algum problema, nós temos dois recursos aqui. O primeiro recurso são os monitores que eu tenho para mostrar nas unidades quantas pessoas estão esperando. E eu tenho também um site no qual eu consigo ver o tempo de espera em cada uma das unidades. tchau. Tchau. Vamos lá.